Fala galera, meu nome é Hugo, sou da equipe Asfalto Verde, mais uma vez galera, estamos aqui no estúdio Asfalto Verde e hoje segunda-feira com futebol de várzea, vamos falar com esse cara aqui primeiro André, o que tu achou aí da entrevista de hoje? Fala aí rapaziada, o meu pedido a vocês é o seguinte, que vocês compartilhem essa ideia, que vocês curtam, que vocês comentem dê aquele joinha esperto, beleza? Tem um Pix aí correndo, então colaborem aí Pessoal, hoje nós tivemos aqui simplesmente o nosso amigo Russo, Ronaldo Russo e o Gilmar, dois craques, dois amigos eternos para a vida toda Que Deus os abençoe, muito obrigado e vem com a gente Vai lá, fala aí Então galera, boa noite, presença ilustre aqui de Russo e Gilmar, dois caras que, porra, a gente já joga bola há muito tempo, então foi muito maneiro Compartilhe aí esse vídeo aí, compartilhe tudo Então galera, deixa eu falar aqui com os entrevistados, né? E aí Russo, o que tu achou da brincadeira de hoje? Asfalto verde aí, porra, você é entrevistado pelo Dedé e pelo Baiar, meu irmão, a melhor coisa que tem Eu e esse fera aqui, isso aqui a gente é irmão, meu irmão Além de jogar, a gente é irmão sempre, sempre um ajudando o outro e não tem outra coisa melhor do mundo E você, né? Claro, aqui servindo sempre um cafezinho, a gente é pizza Fazer o quê? Tamo junto E aí Gilmar, o que tu achou? Foi aí galera, foi aí, muito obrigado aí pela audiência de vocês Estamos juntos aqui, asfalto verde Futebol de barra Hugo aqui, da melhor qualidade, é isso aí, futebol de barra Tem mais história, hein? Então galera, numa próxima eu vou estar chamando eles aqui de novo, eu não, né Baiar? Eu vou estar convidando eles aqui de novo, porque foi duas horas e vinte, parece que, mano, muito rápido Os caras, a ideia é maneira, papo de futebol, segunda-feira, toda segunda-feira, hein, galera Futebol de Vars, história de relembro aqui, hein Valeu E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto